As aulas na rede municipal terá início nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Segundo o secretário de Educação, Fábio Germano, as aulas serão de forma não presencial, onde os pais deverão estar indo até as escolas retirando as apostilas. Dia 8 de fevereiro agora, retomamos as aulas, infelizmente de forma remota ainda, não por nossa vontade, por nossa vontade a gente estaria presencial, mas infelizmente a questão do Covid ainda está muito presente, seja de modo nacional como municipal, ainda está muito alto. A gente espera que com essa chegada das vacinas e com o passar do tempo também a gente vai retomar essas aulas. Eu não tenho nenhuma previsão ainda de aula, então mês a mês agora, como a gente está seguindo as orientações da Seduc, então mês a mês eles vão estar soltando um boletim e vamos ver o que acontece. Então não tem previsão, a gente já fala para os pais, mas estamos aí trabalhando, é de forma remota o início, então a gente pede mais um pouquinho de paciência aos pais, eu sei que eles já estão no limite com essas crianças em casa, tendo que estar auxiliando nessas tarefas, mas não é do nosso gosto, a gente queria que essas crianças estivessem na escola, porque a escola sem aluno parece um prédio fantasma, a gente chega lá e chega a dar um desânimo na gente. Então assim, a gente pede um pouquinho de paciência e que peguem essas apostilas nas escolas, as escolas vão estar funcionando tanto de manhã como no período da tarde, para melhor atender ainda os pais, o trabalho, então a gente vai estar das 7 às 11, das 13 às 17 horas, as escolas estão abertas, para estar fazendo a retirada dessas apostilas, inclusive esse ano até a creche também vai estar já soltando apostilamentos ou algumas atividades remotas para as crianças pequenas também, de creche, não o pré-escola, o pré-escola a gente já fez no ano passado, mas a creche esse ano a gente também já retomou, então a gente vai estar fazendo essas atividades também. As apostilas, além de ser contado como forma presencial, é um conteúdo que é lançado em diário dos professores, é feito em cima do planejamento dos professores, então assim, é um conteúdo, é como se aquele conteúdo o professor estivesse trabalhando lá dentro da sala de aula com ele, então não é só feito uma apostila, vamos sentar aqui e fazer uma apostila, então há todo um planejamento antes, então aquilo ali está dentro do planejamento do professor para aquele ano letivo. A gente sabe que tem algumas dificuldades, inclusive a gente tem que entender também o caso do professor, por exemplo, agora nós vamos ter alunos que os professores nem conhecem, tem alunos da primeira fase, por exemplo, que chegam no centro de promoção, um exemplo, são alunos que infelizmente o professor não vai ter nenhum contato agora diretamente com ele, mas são casos que a gente está enfrentando e a gente está aprendendo cada dia mais com essa situação. E também a gente gostaria de pedir aos pais, como a gente trabalha de forma remota, através do apostilamento e via WhatsApp, então assim, que os pais não saíssem do grupo, que os professores criam os grupos, que os pais continuassem, porque um problema maior que a gente teve foi alguns pais que não querem permanecer nos grupos. Mas a forma de orientação que a gente tem é através desses grupos, então que permaneçam, vai chegar um momento que vai acabar, se Deus quiser, a gente volta a normalizar todas essas aulas. Mas agora a gente pede carecidamente que os pais permaneçam nesses grupos que os professores formaram, para estar orientando dúvidas, a qualquer momento, qualquer horário que você adicionar o professor, ele vai estar te respondendo. Então assim, vamos participar mais um pouco, que vai dar tudo certo.